Era pra ser mais um aluguel como outro qualquer. Este flat é anunciado para aluguel por temporada. Uma cozinha, uma pequena lavanderia, uma suíte, uma sala e uma varanda. Suficiente para uma pessoa ou um casal. O proprietário descobriu essa semana que foi vítima de um crime. Um crime que aconteceu aqui dentro. O rapaz usou o nome falso, fez a locação pela BUC, que é um trabalho nosso, eu e minha esposa. A gente faz semanal, diariamente. E eles marcam o encontro por aplicativos de relacionamento. E a vítima que veio encontrar a pessoa que estava hospedada aqui foi agredida, foi extorquida. Tudo começou depois de um encontro amoroso. Um homem, uma mulher e uma travesti alugaram o flat e marcaram o encontro com a vítima. O homem só descobriu que estava sendo vítima de um golpe depois que chegou aqui no imóvel. Ele foi agredido e ainda foi obrigado a passar um cartão de débito em uma maquininha dos criminosos. R$ 1.350,00 de prejuízo. A gente cadastra o apartamento no site de viagem, de reserva. A pessoa vai no site, faz o cadastro e reserva por lá. E esse site que a gente usa, ele não é muito seguro com relação às informações da pessoa que está locando. A gente, eu tenho lá todo o meu CNPJ, eu tenho meu cadastro, está tudo certo. Só que a pessoa que loca, eu não tenho essa identificação. Como eu descobri isso? Eu descobri porque quando eu fui ligar na BUC para reclamar desse hóspede, para reclamar que ele tinha feito isso aqui, que tinha um boletim de ocorrência contra ele, a BUC não tinha nenhuma informação dele. As imagens mostram o momento que os suspeitos chegam. Minutos depois, o homem que alugou o apartamento recepciona a vítima. Mais tarde, eles deixam o prédio, levando uma televisão. E aí, no final do dia, o síndico me liga que o apartamento estava todo revirado, que encontraram alguém aqui dentro machucado e, como vocês viram, roubaram alguns eletromédicos. O homem que foi extorquido registrou ocorrência na delegacia. O dono do apartamento disse que também vai procurar a polícia. Desde o dia do crime, ele não conseguiu mais alugar o imóvel. Não tem como locar aqui porque agora a gente está com constrangimento com o condomínio, estão dificultando agora para a gente o nosso trabalho. Obrigado.